Nega, estilo 2, 3, 8 com o Satchega Longe de buzz, ou de unha vai, boca de teta O flow com beat, miga, com a arma certa Continuando a falha, estou a mim, da planta fundamenta Quieta, missa na estruita, boi, solta as pretas Tenta com o tocante, é que assim um gajo te fomenta Calca o mal com mim, mas tá ficando solta, tenta Tamanho em cima, skills, todo dia tá aumenta Ó quem está na área, ex está ausenta Caco, controla o municín, sei onde quem entra Na mic, as quer competir mais, sabes que até aguenta Minha flow que só provoca aquecimento de planeta Se as damas, jovem, miga, com se as boias que se acontenta Sai branco pra costa, na cama preto deta Memo na inverno, nós que tem colita quenta Por isso, nunca tá estranha, cada dia, mas que é o reira Minha nome na polícia, amiga, de escasso letra Caso, riba, caso, não se acham de conta, aperta Pequena arma, curtinho, secota, logo alerta É bandido, traficante, é melhor, boar, mas perta Vestido só de preto, não dá para se conta preta Estilo marginal, é preconceito, quer se fomenta Tanta caga, hora que infales, está cala Invejoso, só pra costa, mas aquela minta dileta Vigas com a extinência, as pegas que aguentam a minha potência É melhor passar da presta continência O que está na área, lá Rapes que têm licença, o tamanho de verdadeiro é que a influência Mas eu não devo prestar continência O que está na área, lá Eu sou bem, não te penso, e na rua tipo Big Boss Arcor, sim, mas não sou, eu rouco, Rick Ross Se eu penso, é uma boi-bomba, o que aconteceu no mostro Sim, mas não sou nosso, é nosso que pode competir conosco Skinny jeans, que tá servindo fake, thug, no huss Street, que tá giving no love, a rap assim, manhós Nature, que ele, quem é nome, de aboça, maminha é bom Tchau, mandeus, man, tudo um de quinta da voz Tenho branco, cheio medo, tá lembrando, cadê-ra, moço Brancas, tem mamã, cima sem fosse lollipop, moço Criolas, vai dar grosso, brindado, não é biscoço A mim, que é cima, boca, e tá safa, só cura os coços Balança, só não é pop, nunca, nunca, estilo house Se vou bem, contra mim, nega, buta, fica logo, loss Diz, e manda beat, e não se arrima, eles sonham os doces Amigos, tivana, gata, se para, se mamei, com os coços Embatíveis, na rima, se mata, se vana, ringue, box É força, e na minha pé, nunca, nunca, Nike shots Riba palco, põe, people jump, moda, Chris Cross Nos três dois, tu que tá manda, bugando a flows, na grana, show Ligas, boas, tu iens, e as checas, que aguentam a minha potência E, me já passa da presta, continência, ó, que sa, na, ria, lá, rá Répe, psq eu tenho licença, o tamanho de verdadeiro é que a influência Mas eu não devo e presta, continência, ó, que sa, na, ria, lá, rá Dos três oito Mixtape 2011, Dos três oito em nós Yeah Tu vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri